Olá a todos, eu estou aqui com o Sr. António. O Sr. António é como o Carlos Bruma em Portugal, o fã número um da seleção. O Sr. António é para nós aqui no Catar. Olá, Sr. António. Sim, sim. Sim, sim. Portugal, todos os goedes gostam de Portugal e querem que Portugal ganhe. E Portugal vai vencer este Mundial, desta vez, perfeitamente certo. O sangue que corre nas veias, nas minhas veias, em todos os goedes, é português. Todos gostam de Portugal, este Mundial é para Portugal. Este Mundial é para Portugal, é isso mesmo. Sr. António, muito obrigada por reunir esta comunidade de Goa, tão grande aqui no Catar. Nós agradecemos. Estou com o Armstrong. O Armstrong é de Goa. É um período muito emocionante. O contato começou, e todos estão contando os dias. E todos têm grandes expectativas de Portugal. E o Cristiano Ronaldo, muitos fãs, estão se atingindo com o time de Portugal, por causa do Cristiano Ronaldo. Mas não é o Cristiano Ronaldo, e, espero, é um esforço de equipe. E todos estão esperando que o Portugal vai fazer bem na Copa do Mundial. Mauro, um português no Catar há três anos? Três anos. Já há três anos? Quase. São três anos já de muita mudança, muita obra, muita... Sim, sim. Principalmente nas questões das infraestruturas, do legacy que eles falam, nota-se uma diferença enorme desde a primeira vez que vim cá em 2018, para fazer um curso com a QSL, e nota-se uma diferença enorme nas infraestruturas todas que já estão montadas e preparadas, com uma antecedência muito grande, que é uma coisa que o Catar tem trabalhado muito bem, e que eu noto isso desde cá estou. E tu, como funcionário da Catar Stars League, da QSL, vais aos estádios, estás a ver esta evolução toda nos estádios. Qual é o teu estádio preferido? Em termos de história, meu estádio favorito é o Halifa Stadium, claro, porque é o estádio nacional, é um dos grandes momentos da história do futebol do Catar aconteceram, e esse é claramente o estádio que tem mais impacto para uma pessoa que vem de fora. Agora, em termos dos novos estádios, o estádio do Alcor é o mais bonito por fora, com a Majlis, com o tema da Majlis, e o mais funcional para nós que trabalhamos e que vamos trabalhar no Mundial é o do Alraya, são os meus três favoritos. Eu estou com o Sr. Geronimo, o proprietário do Jazz Café, que, na verdade, abençoe os fãs portugais aqui para este evento maravilhoso. Muito obrigado por isso. Você é bem-vindo. Sr. Geronimo também é de Goa, então... Sim, nós temos a rota do Português. Sim, nós somos relativos. Sim. Sr. Geronimo, diga-nos, diga os portugueses que estão assistindo, o que você acha do nosso grupo aqui, dos fãs do Português? Eu acho que o grupo está se tornando maior e maior dia por dia aqui. Sim, muitos fãs. Muito bem. O que você acha do evento hoje? É muito bom. Mesmo o meu pai estava muito feliz com o evento. Isso é maravilhoso. Sim. Isso é maravilhoso. E como você pode convidar os portugueses a vir e visitar o Jazz Café quando eles estão aqui? Nós vamos fazer alguma coisa com descer de portugueses, descer, podemos fazer alguns snacks portugueses aqui para eles. Fantástico. É como nós fizemos para as nossas reuniões. Sim. Então, agora nós temos a sua palavra sobre isso, então vamos convidar todos os portugueses a vir para o Jazz Café para o breakfast. Sim, definitivamente. Quando o vento se torna bom, nós vamos ter breakfast no week-end aqui. Há quantos anos no Catar? Estou há 11 anos. Qual é o histório preferido? Eu acho que o meu estado preferido é o de Lucer. O de Lucer, uau! Onde vai ser a final? Sim, pois é. E já tens bilhetes para o Jazz? Ainda não. Ainda não, mas vais comprar. Vão tentar comprar. Eu adoro estes eventos porque são super importantes para apoiar a nossa seleção. E, em todo o caso, conhecemos tantas pessoas, diferentes nacionalidades que apoiam a nossa seleção. Muito importante. Eu estou aqui com os fãs portugueses e fundadores do primeiro evento. Estamos muito emocionados para a World Cup. Não podemos esperar para o show começar. E esperamos que muitos fãs de Portugal vão fazer a jornada para a Catar. Estamos aqui esperando vocês. E estamos rarindo para ir e gritar nosso coração para Portugal. Vamos, Portugal! Estamos esperando para a time de Portugal para vir aqui. Então, esta vez é para Portugal. Estamos para Portugal! Eu estou muito seguro que esta vez é para Portugal. Viva Portugal! Eu não posso expressar meus sentimentos por termos de palavras, mas, sabe, todos estamos esperando os grandes eventos. E estamos muito ansiosos para nos apoiar e nos apoiar e nos apoiar a World Cup. E, sabe, simples, viva Portugal! A Sofia e o Duarte que viram tudo crescer aqui no Catar. A Sofia nasceu no Catar. O Duarte veio para o Catar com 20 meses. São meus filhos. Falem um pouco do que é que vocês sentem. Eu acho muito fixe, até, a viver aqui tantos anos. Tipo, 16 anos a viver aqui e agora bem aqui para o Mundial de Portugal é muito fixe. Eu estou contente. Você quer ver ele estar aqui? Queres ver ele jogar? Qual é o teu jogador preferido? O Ronaldo. O Ronaldo. E o Tio Duarte? O Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo. Sem pergunta. Tens esperança que o Portugal ganhe? Sim. Sim. Eu também. A gente vai para o Portugal. Esta é a mundial para Portugal. A gente vai para o Portugal. A gente vai para o Portugal. A gente vai para o Portugal. Legenda Adriana Zanotto